feedback. Isso é confuso, né? Pronúncia e pronunciation. Tinha que ter um ation aí no meio, né? Só pra facilitar as coisas. O inglês com os seus velhos ations. Seguinte, pessoal, hoje vai ser na adrenalina. Eu realmente não escutei... Mentira, eu escutei, eu acho que dois áudios que vocês enviaram pra mim. Pra quem enviou o áudio, thank you very much, thank you very much. Quem estiver chegando na área, por favor, conte aqui pra mim. Estou lendo os comentários de ambos. Consegui ver como é que eu consigo enxergar aqui os comentários de YouTube ao vivo. Comente de onde você está falando, por favor, porque eu estou muito curiosa pra saber de onde do Brasil ou do mundo você está me acompanhando. Right? Let's get to it. Então, qual era a frase que eu mandei para vocês? Coloquei aqui no Insta e pedi pra vocês, como desafio, mandarem o áudio pra mim, seja pelo WhatsApp, seja por qualquer outro meio, no Insta, Direct, etc. Pra que eu escutasse a voz maravilhosa de vocês e a pronúncia impecável de vocês. A frase foi a seguinte. Sempre quando eu crio essas frases, eu coloco algumas palavrinhas que eu sei que podem ser problemáticas. Mas a gente vai começar com uma pronúncia de uma pessoa que, ó, não colocou o nome aqui, eu sei quem é, mas como a pessoa não colocou o nome, eu não vou falar quem é essa pessoa. Se ela estiver assistindo, ela depois vai falar pra mim se ok ou não revelar o nome da pessoa. Mas vamos ouvir? Are you ready? Um exemplo de boa pronúncia. Bora lá. I'd like to learn to become fluent in English. Ok? Então é o seguinte. I would like to learn to become fluent in English. Very good. Uma coisa que eu diria pra essa pessoa. Cuidado com o would. Would a gente pronuncia exatamente da mesma forma do que a palavra madeira. Would e would. De iria. Ok? E pra mim, nessa frase, o would ficou um pouquinho... Quase que sumiu da frase. Nós temos I would e nós temos a contração do I would. Se você quiser, por exemplo, falar I am, você pode também falar I'm, que é a contração, correto? Você une as duas palavras. O would também tem esse poder. Então, em vez de falar I would, você poderia falar, se você não estivesse lendo essa frase, I'd. Ok? I'd, um D bem seco, ou I would. Só que esse I would ficou um pouquinho apagado, então eu não sabia ao certo. Se você queria falar I'd e falou would, talvez colocar um pouquinho mais de ênfase nessa palavra. Mas no resto, very good, continue assim, essa pessoa bonita que passou aqui pra mim, que eu não vou falar que eu sei o nome dele, mas beleza. Guys, who is here from São Paulo? Who's here from Rio? Eu, um Diz pra mim de onde vocês estão. Do nada, chegou uma galera aqui, estamos fazendo feedback de pronúncia. Quero saber de onde você fala. Right. Vamos ir a um próximo. Estão prontos? Are you ready? Vamos ver como essa pessoa pronunciou a mesma frase. Nem ouvi. Talvez ela tenha me xingado e mandado eu ir pra aquele lugar e não realmente enviado o áudio. Eu sei que é um áudio de cinco segundos, eu imagino que deva ser isso. Bora lá. I'd like to learn to become fluent em inglês. Very good. Vou ouvir mais uma vez. I'd like to learn to become fluent em inglês. Ahá. Very good. I like it. I really like it. You pronounced the words correctly. Well done. Você pronunciou as palavras corretamente. O que eu mudaria é que, assim como o word da pessoa que acabou de passar, essa pessoa, parecia que ela tava com medo de pronunciar a palavra fluent. Tá? Fluent. Porque as pessoas confundem. Fluent. Fluency. Tá? Então, as pessoas ficam... Outra coisa. O finalzinho. In English. Nós temos um encontro de sons. In English. Na vida real, não dá tempo da gente falar in, pausar, respirar e falar English. Então, o que a gente faz? A gente junta as duas palavras, assim como em qualquer outra língua, inclusive o português, você já faz isso sem perceber. E a gente fala tudo junto. In English. Ok? In English. Awesome. A Karoline Costa mandou direct. Eu não vi ainda, mas eu vou dar uma cutucada aqui. E... Hello, Pedro Tamburini from Minas. I couldn't send the audio because I didn't know where to do so. Pedro, you can send it to me on... Right here. On Instagram. Through a direct message. You can send an audio through the direct message here. Yes. Or if you're in my group, if you're in my WhatsApp group, then please reply to any of the administrators. Okay? Okay? So, find the administrators or find the message with the phrase and reply. And when you reply, then you can send us an audio. I hope that you can do it quickly. Right? Let's see. Let's see. Let's see. But, very good. This person did well. Vocês... Olha. Não é por nada, não. Vocês estão mandando muito bem. Eu sei que nós estamos mais mesclados nessa semana. Semana passada foi só crossers. Ou seja, só alunos meus. Realmente, eles mandaram bem zaço. Então, vocês estão mantendo o nível. Let's see the next person. Who is this person? Uma foto toda misteriosa. Let's see. Opa. Só um segundo. Let's try again. Ah. Fluent in English perfeito não mudaria nada. Agora, o início. I would like your answer. Tá. Probleminha aqui no would like. Ok? Deu uma derrapada aqui. Não vou dizer que é um problema, porque quem nunca falou alguma coisa incorretamente. I would. Presta atenção no movimento da minha boca. Eu exagero um pouco pra mostrar pra vocês. Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Would. Would. É um W. Um W bem grandão. Would. E o D sequinho. Would. Exatamente como a gente fala. Bater. Bater na madeira não. Knock on wood é bater na madeira. Mas madeira é would. Exatamente igual o would de iria. Alright? Let's see who's next. Good job. O finalzinho. You made me proud. Fiquei com orgulho do seu finalzinho. Ficou bonito pra caramba. Vamos ver a Wesley Silva no direct. I would like to learn to become fluent in English. Acho que não foi Wesley. Acho que foi Camila. Acho que sim. Será que essa é a Camila? Eu acho que essa é a Camila. Espera só um pouquinho. Sorry. Essa é a Camila. Sorry. Wesley, eu vou ver se depois eu vejo sua mensagem no direct. Eu gostaria de aprender a ser fluent em inglês. Camila. Perfeito. Crosser. Perfeito. Não é só porque ela é minha aluna, gente. Mas foi perfeito. Parabéns. Congratulations. Próximo. José Augusto. I would like to become fluent in English. Ahá. Duas coisinhas. Palavra to. De para. Ou qualquer outro to. Porque todos os to's não deixem de ser enganados. A palavra to. Tanto de para. Quanto de dois. Quanto de também. A grafia diferente. Obviamente o significado é diferente para cada uma delas. A pronúncia é exatamente igual. Igual. Se alguém quiser te falar que não é. A pessoa está loucona. Ignore. Ok? To. T em inglês. Principalmente nessa palavra. E no começo das palavras. Ele não é seco. Como o nosso T de tatu. Mas ele também. Ele não é chiado. Como o T de Tiago. Tá? Não é tatu. Não é tiago. É algo mais ou menos no meio. Como é que eu explico esse som? Sabe quando você está com um pneu que está. Ou então. Você está fritando alguma coisa. E a frigideira faz o barulho de. Esse é o som. Só que curto. Então. Ao invés de. To. É um som próximo. Ao invés de. É. To. É basicamente isso. É um T de frigideira. T de frigideira. To. Ok? Outra coisa. Fluent. E essa palavra é problemática. Por quê? A gente pensa na palavra fluência. Onde está a acentuação tônica. Quando a gente pronuncia fluência. No E. A gente fala fluência. Sobe e cai. Ok? E em inglês. Essa palavra é curtinha. Ok? Não é fluency. Ok? Nós estamos falando de fluente. E aí. Está aí a diferença. Que o José Augusto. Mesmo tendo indo bem. Ele colocou a acentuação tônica. Do fluência. No fluent. Que a acentuação tônica. Fica bem no começo da palavra. Que é no F. No flu. Fluent. Preste bem atenção. Nessa diferença. Eu vou pronunciar a palavra. Corretamente. E logo após. Incorretamente. Não é. O som. Em si. Que eu faço. Mas é a ênfase que eu dou para cada sílaba. Corretamente. Fluent. Incorretamente. Fluent. É bem diferente. É a mesma. É quando a gente fala para um gringo. A diferença é de coco e cocô. O que a gente pronuncia é a mesma coisa. Só que onde a gente coloca a acentuação tônica. Muda completamente a palavra. No mais. José Augusto. Good job. Keep going. Marcos Procópio também é crosser. Let's see. I would like to learn. To become fluent in English. Esse Marcos Procópio está todo metido. Viu? Oh, laia. Vamos ouvir mais uma vez. I would like to learn. To become fluent in English. Marcos. Ten out of ten. Congratulations. Gostei muito, muito, muito. Prestem atenção em uma coisa que eu vou falar para todos vocês em relação àquilo que eu acabei de ouvir aqui do Marcos. Ah, o Marcos acabou de entrar aqui. Hello, Marcos. Eu sei que você está ao vivo no Insta. Ele não só pronunciou as palavras da maneira correta, mas se eu não falasse para vocês que ele é meu aluno, crosser, vocês pensaram, pô, esse cara tem uma pinta de gringo. Por quê? Porque ele está imitando a acentuação tônica dos gringos. Isso é muito importante. Porque a forma de cantar do português, do paulista, do carioca, do sulista é toda diferente. Então, o que ele está fazendo é que ele está ouvindo áudios em inglês de nativos e a maneira como ele leu a frase reflete aquilo que ele escutou da maneira correta. Então, o Marcos, com algum trabalho, ele vai, assim, enganar muita gente. Parabéns, Marcos. Enganar muita gente no bom sentido do povo pensar. Poxa, como assim? Você é brasileiro mesmo? Será? Por quê? Porque ele está fazendo um ótimo trabalho em relação à acentuação tônica. Se você se escutar falando qualquer frase em inglês e escutar um americano falando, ou um britânico falando, ou seja lá qual for o seu objetivo de falar inglês. Eu quero falar inglês igual essa pessoa. Preste atenção nisso. Esquece o significado, esquece o som. Pensa na maneira como a gente faz a dança, o ritmo, o cantar das palavras. Isso influencia muito. Muito mesmo. É a diferença entre você falar muito bem e você falar como nativo. E falar como nativo é assim, é imitando. Beleza? Marcos, congratulations. Great, great, great job. Ok. José Augusto, novo áudio. Vamos ver se esse é novo áudio do José Augusto. Ai, onde é lá que toler, 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 toler tem inglês. Acho que, pra mim, sou igual. Então, tudo que eu falei, José Augusto, de dica, refira à aquelas minhas dicas que eu dei há cinco minutos atrás. Beleza? Vamos ir para a frase da Renata. Renata, do grupo Michael Jackson. I would like you to learn, to become fluent in English. Awesome. Renata, good job. Fluent in English, saiu perfeito. Would, saiu muito aberto, saiu world. Ok? O to, cuidado, que esse é T de frigideira. To, beleza? E, cuidado com a palavra learn, tá? Learn, com N super seco no final. Cuidado pra não falar learn, que é a nossa maninha brasileira. Beleza? Good job, Renata. Let's see. Jairo. Também do grupo Michael Jackson. As pessoas estão escutando o grupo Michael Jackson, mas um... Depois eu explico pra vocês o que é o grupo Michael Jackson. É que o pessoal do meu curso Cross English, eles são divididos em times, tá? Então, o time, um dos times é chamado de Michael Jackson, porque Michael Jackson... Como é que é? Eles até falaram isso. Tem até um slogan no time. Como é que é? Nasceu para brilhar, ou brilhando desde cedo. Alguma coisa assim. Fazendo sucesso desde cedo. As pessoas são muito criativas. Mas vamos lá, vamos ver o Jairo. I even like the words that came from English. Ok, cuidado com become, Jairo. Become. Não é became do passado. Become. Som de a. A, become. E I would. I would like. Esse I would like, pessoal, quando você tem um encontro de dois sons que são muito ásperos, por exemplo, D e T. E, K, etc. Muitas vezes a gente precisa deixar o primeiro som muito, muito seco ou quase imperceptível para a gente conseguir terminar a frase. Senão a gente sai gaguejando. Mesma coisa aqui. I would like. Vê se você consegue escutar o meu D nessa parte dessa frase. I would like. É muito sutil. Muito sutil mesmo. Então, tomem cuidado com isso. Na dúvida, o D é sempre mais seco do que aquilo que você imagina. Quase imperceptível. Alright? Awesome. Vamos ver agora a Maria Fátima. A Maria Fátima também é crosser, também é aluna. Maria Fátima. Maria Fátima, deixa eu só escutar mais uma vez para eu ver se eu peguei tudinho aqui. I would like to learn to become French English. Olha lá. Would like. Exatamente isso que eu queria passar para vocês. Would like. Precisa ser muito seco. Então, cuidado para não fazer o would like. O would like. Não dá. Vamos cortar. E sempre quando você se pega falando em inglês com som de chá ou djá, cuidado. Muito cuidado. Eu prefiro... No inglês, eu prefiro pecar pela secura da palavra do que colocar muito carregado isso. porque na maioria das vezes é a gente que está abrasileirando a palavra. Ok? I would like to become fluent. E no fluent ela quase colocou a acentuação tônica ali no final da palavra, mas fluent in English. O pessoal está mandando bem o in English. Não é mesmo? Let's see, let's see, let's see who is next. Raul. I would like to learn to become fluent in English. Very good. Mais uma vez. I would like to learn to become fluent in English. Very good. Pronunciou as palavras individualmente. Perfeitamente. Parabéns. Porém, eu gostaria de lançar algo mais aí na cabecinha de vocês. Você vê que quando você coloca ênfase em uma palavra diferente na frase, parece que o sentido da frase muda. Se eu simplesmente falar... I would like to become more fluent... I would like to learn to become fluent in English. Não diz nada sobre o meu nível de interesse naquilo que eu acabei de falar. Porém, o que o Raul fez é que ele colocou ênfase no would. Perfeito. Agora, a pergunta que eu faço para o Raul é... Você quis dar ênfase no would ou não? Porque isso, dependendo da frase, pode mudar um pouco o sentido da frase. I would like to learn to become fluent in English. Eu gostaria... Quando você faz essa ênfase no would, é que você realmente gostaria. I would like. É como se você estivesse conversando com alguém e alguém pergunta e meio duvidando de você e fala... Não, eu gostaria sim disso. I would like. Então, prestem atenção nisso. Que não somente a pronúncia, mas aquilo que a gente dá ênfase muda bastante como a outra pessoa percebe aquilo que estamos falando. Right. Vamos ver se eu consigo pegar os outros áudios que me passaram aqui no meu grupo secreto. Lucas Daniel Araújo Viana. Lucas Daniel Araújo Viana. Saímos do Insta. Por que isso? Por que? Pessoal do YouTube. Por que isso acontece com o meu Insta? Que ele trava e fecha. Eu não sei por que. O que eu fiz para merecer isso? Vamos voltar. We're live now. We're back. Sorry guys. I don't know why. My Instagram just shut itself. Fechou sozinho. Lucas, seguinte. Like. Vamos pegar a palavra like. Que é muito simples e ela é muito básica. Então, você vai ver essa palavra. Eu quero focar nessa palavra contigo. Porque é uma palavra que você vai usar praticamente todo dia. Ok? Palavra like. Então, não é leak. É like. Ok? Detalhe. Não é like. Não dá para a gente esticar isso no final. Like com um som bem seco. Like. E o English saiu muito bom. Mas o restante das recomendações são tudo aquilo que eu falei desde o início dessa live. Para você. I would like. Alright? Vamos ver quem mais está aqui. I would like to hear, to become fluent in English. Ok. I would like. Ok. Em vez de would, would. Um som mais fechadinho. Would. Essa pessoa não apareceu o nome dela aqui. Sorry. Pessoa desconhecida. Em vez de would, would. Fechadinho. Like. Não. Like. Bem seco. Bem sequinho. Like. I would like to... Blá, blá, blá. To become. Outra coisa. Become. Become. Não. Be-co-me. Sei que parece que tem três sílabas. Mas são dois sons. Duas sílabas só. Be-come. Be-come. In. E o finalzinho? English. O finalzinhozinhozinhozinhozinho tem o som de chão. Som de um X praticamente, tá? English. English, English, English. Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa aqui de última hora. Se você enviou nos últimos 30 minutos, é capaz que eu não tenha recebido a tempo. Então, me desculpe se não deu tempo. Deixa eu só conferir aqui se tem mais alguém no direct. Ah, Wesley. Wesley, lá do início encontrei o seu direct aqui. Let's see. I would like to learn to become experienced in English. Ok. Learn. Essa palavra é muito mais fácil do que as pessoas estão tentando pronunciar. Learn. Tá? Se você, às vezes, esquecer da grafia, fica mais fácil. Learn. I would like to learn. I would like to learn to become fluent in English. Ok. Become fluent. Se você escutar o seu próprio áudio, Wesley, e escutar e fazer um contraste com todas essas partículas que eu acabei de entregar, você vai ver exatamente que você está colocando um S do meio para o final dessa frase. Faça isso. Veja, reveja esse vídeo aqui que vai ficar gravado e veja como você consegue pegar isso sozinho. Mas, no mais, good job. Alright. I think that was the last one. I believe so. I think it was. Pedro Tamburini. I didn't receive yours. Sorry. I don't see it here. I am looking for it. Looking for it. Looking for it. You said you sent a private message on WhatsApp to somebody on my team. Pessoal da equipe, se vocês receberam algo do Pedro Tamburini, eu sei que ele está atrasado, tecnicamente falando, porque a gente falou meia hora antes aqui, né, mas tudo bem. Eu dei uma deixa aqui. Eu estou tentando fazer uma exceção, porque eu estou me sentindo muito generosa hoje. But I don't see it. Pedro, é o seguinte. Você participa da próxima. Don't worry about it. Don't worry about it. Ok? Na próxima quinta-feira teremos novamente... Eu ainda não bolei a frase que vai ser na próxima semana, mas se prepare que vai ser uma frase cabeluda. Acho. Mas vai valer a pena. Porque eu vou querer pegar exatamente naqueles erros que eu sei que muitas pessoas cometem. Right, guys? Minha dica final é o seguinte. Que vocês escutem os próprios áudios. Escutem os próprios áudios. Escutem o meu áudio. Jogue isso no Google. Compare com o Google. Compare comigo. Compare com qualquer outro som. Tente começar a trabalhar esse ouvido. Porque quando você começa a se escutar em inglês e comparar exatamente isso que eu passei para vocês hoje. Não somente a pronúncia, o cada som, mas também o cantar, a acentuação tônica das palavras e das frases. Aí ninguém segura vocês. Porque quando vocês conseguirem realmente imitar, dentro do possível, imitar aquilo que os nativos utilizam, as pessoas vão entender vocês com mais facilidade. E vocês vão se sentir no topo do universo. É muito bom. Right, guys? Thank you very much. Próxima frase vai para os stories. Então, fiquem ligados nos meus stories que eu vou lá colocar a frase para vocês me passarem na próxima quinta-feira. Next. Thursday, 12.30. Brasilia time. Antes disso, tem live segunda do inglês também. Meio dia e meia, horário de Brasília. Nos vemos lá. Thank you very much. Se você é cross, se você estiver assistindo isso aqui, eu quero ver a sua missão. Eu não vou aceitar, não vou aceitar você não fazer essa missão. Essa última que eu passei para vocês ontem. Não vou aceitar. Alright, guys. Thank you very much. Take care. See you on Monday. Go learn English. Guys, why don't we just go and like watch a movie in English? Go and watch, you know, your favorite TV show, your favorite series. Watch it in English and put the subtitles in English and do it like me. When I'm learning a new language, I put the subtitles in that new language and I try to talk and read the subtitles at the same time. I try to become the actors. It's great. It's a really great exercise. Beijo vocês on Monday. Take care. Whoops. Oops.